você joga de pivô o que faz total sentido até porque a gente pela força física pela estrutura, é o dono do garrafão eu queria te perguntar pra você assim, como atleta, na sua concepção o que você considera ideal, quais são as particularidades da posição que você considera importantes pra você estar bem, pra você fazer bons jogos quais são os segredos que você pode revelar, que eu sei que tem uns que não pode ok, quais são os que você pode revelar pra gente de um bom pivô, que no seu caso também tá voando sempre nas enterradas, eu vou até botar aqui pra galera ver, aliás, aqui olha lá, o cara que faz um negócio desse aí, quais são as dicas que você tem pra posição? Cara, o primeiro requisito, não sei se é um pivô ser grande isso você já tem, já veio de fábrica cara, é você tem que ser um cara duro forte, e você tem que estar ali pra proteger os seus porque é você que vai fazer o corta-luz pro o cara pro armador sair livre pra arremessar de três porque se você fizer um bom corta-luz pro cara arremessar de três e o seu cara for marcar ele você sobra a cesta e dá isso aí, ó essa enterrada bacana aí você tá agulhando a foto então é tipo é sempre um trabalho em conjunto cara o pivô ele é um cara que ele tem que pegar o rebote correr a quadra pra tá do outro lado pra acertar o cara do outro time e receber a bola e cesta entendeu? a gente faz o a gente vai brincar lá que a gente faz o trabalho sujo é você tá falando você ser um bom pivô você tem que fazer o trabalho sujo é isso e aí depois como você falou gerar belas enterradas em belas fotos gerar é a enterrada foi bonita a foto inclusive falar mandar um abraço aí pro cara que tira essas fotos que é o Beto Miller que é o o mágico das fotos ele é o cara dos caras Beto Miller é um monstro tô sempre de olho lá nas redes sociais abraço se você tá falando que eu sou o craque da quadro esse é o craque das fotografias com certeza ele que fez isso aí eu sei tô ligado com a força de um búfalo de um bizão sei lá que bicho que é esse um bom salve pro Beto Miller um salvaço Beto é ídolo também é ídolo como você falou sim vou esperar ele aqui já o convite já está feito só precisa chegar até ele mas já tá feito a gente manda com certeza e aí como a gente brinca a força acho que é muito importante no caso sim sim então você precisa ter força pra fazer o trabalho sujo e é o necessário cara um pivô que faz o trabalho sujo bem joga em qualquer lugar com certeza e a gente tem visto muito isso é o cara duro como você falou bater na mata e voltar não pode passar porque a gente tá ali pra espalhar os caras e esperar os armadores servirem a gente e eles fazem isso muito bem esse ano mesmo joguei com três caras sensacionais foi o Zoom o Fischer e o Gegê com certeza e aproveitar até de perguntar sobre isso porque queria saber como que é esse backstage o vestiário do Corinthians porque a gente assiste os jogos e a gente vê que o time ele é muito completo com caras assim como o Fuller o Gegê o Fischer todo mundo se eu for falar eu vou falar o elenco inteiro e a gente vê que esses atletas vocês com características obviamente variadas cada um na sua função se completam e fizeram uma equipe muito competitiva e aí fora de quadro queria saber como que a resenha dessa galera a cobrança do treinador também a de você mesmo no vestiário sempre tem um cara que é o líder do vestiário também então como que é essa resenha de vocês tipo cara a gente é uma é uma família a gente às vezes passa tem jogador que às vezes passa muito mais tempo com o time do que com a própria família então como toda família a gente se ama muito muito ali a gente está num convívio esse ano em especial foi um convívio muito bacana foi muito bom mas a gente briga também cara porque a gente briga porque a gente quer ganhar a gente briga porque a gente quer ganhar então óbvio que sim rolam algumas coisas mas nada é sempre com o mesmo objetivo sabe nada que dê uma rachadura é sempre pra consertar alguma coisa e jogar com esses caras pra mim esse ano foi uma experiência incrível porque a gente tem igual você falou o GG o Fischer o Fuller que são caras experientes o Demetrio que é um um técnico cara que eu particularmente assim foi um dos caras um dos melhores técnicos que eu já vi sabe que eu trabalhei ele ele me ensinou muita coisa assim que eu nem não é nem imaginava mas tipo não tinha ninguém pra mim ninguém me mostrou e ele veio e falou ó é assim cara tipo é a gente tinha o Galvani que puta eu acho que eu nunca vi um cara que estudou tanto basquete na vida igual aquele cara ele tem ele é ele é sensacional a gente tem porra tinha o Rafa o fisioterapeuta animal também o Rafa já teve aqui com a gente algumas vezes já ele era o cara a gente tinha os preparadores físicos o Fernando o Edu o até o roupeiro o Clayton lá que era era a peça-chave do nosso time também sabe então a gente entendia muito bem isso em questão é uma família cara uma família o Tonhão o Gustavinho o pessoal todo a gente com a gente ali a gente entendia sabe e contra os outros era todo mundo contra todo mundo um por todos todos por um entendeu era esse negócio então era muito bom cara é com certeza contra tudo e contra todos né é contra tudo e todos é isso aí e é legal a gente ver que tem essa essa união também fora né das quadras que como eu falei o time responde dentro né responde sim porque é o que a gente falou a gente teve poucas discussões sabe mas a gente brigava pra melhorar pra isso pra chegar na quadra e tá todo mundo bem sabe eu olhar no olho do Fuller e falar cara hoje você vai fazer 50 pontos ele olhar pra mim e falar irmão hoje você vai pegar 60 rebotes e é isso era um torcendo pro outro sabe porque a gente queria melhorar a gente quer melhorar todo dia e tipo a gente vê o outro melhorando não adianta melhorar sozinho sabe porque senão o time não vai pra frente aqui tem um bando de louco louco forte corinthia aqueles que acham que é bom eu vivo forte corinthia não vai pra frente para frente serenvo assim